Fala galera, beleza? Aqui me fala o Ale, seja bem-vindo a mais um vídeo do 7DS e bora meter o louco sumonar aqui no banner do Halk E quando rola sons... Eu estou aqui Então é padrão galera, o objetivo aqui é pegar só o Halk, se eu não tenho ele, beleza? Como é um banner barato, cara Eu quero garantir esse CC Box, tá? Porque eu tô com uma quantidade de bode de diamantes Basicamente é isso, quer começar? É banner de step? É banner de step Aqui no Kindle é garantido, quer de alguém pô? Vai ser padrão? É, vai Tchau, quem pô? Tchau, quem pô? Vai ser perdido Bom, eu começo Bora lá Bom, se a gente pegar o Halk a gente para, beleza? Aí eu vou pra uma secundária pra gente finalizar o banner Mas o objetivo aqui é pegar ele Pegou! Opa, vou no JP, eu dei uma mitada assim que... De primeira, amor? De primeira não, peguei ele antes do final Mas o banner é bugado ou não? Não, não As animações certas, eu ia sair de um agora O meu conselho é, galera, se você não fosse mandar pelo menos 31 diamantes Esse de 30 e mais um Opa, piscou? Piscou não Não, piscou não Arma é boa, arma é boa É É Você emitou, você disse que emitou no global? No JP No JP, de fato É Opa, valeu Tome Tome Acabou, vai pra casa Acho que não vai não Segurou Segurou Acabou Caraca Caraca Hum Bom, tá bom Agora tem que ver uma animação boa Rolada É Eu acho que é só o Lash V É só o Lash V Ah não, mas aí é Vai ser só o garantido, né? Foi muito flopada Vamos lá, vamos lá Você pegou um de certa forma, né? É Porque é garantido, né? Ah, tá Não, um é Sim, sim, sim Uns horas atrás, né? Gente, desculpa a minha voz Se tiver um pouco fã Até que eu tô gripada Não, não Calma aqui, não Tá um pouquinho cedo Só pra não dar Ó Ah, você morreu é garantido O que você tá olhando aí? Não, pô Quero ver se a gente pega ele Ah, tá Primeiro Primeiro, vai Vai, 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 vai Só vem Boa É isso aí, meu mano Era isso aqui que eu queria, ó Pegamos, papai Acabou Que sacanagem, hein? Vai deitar pra mim? E vê aqui se valeria a pena Calma, calma Porque tem mais um de um, entendeu? Tem mais um de um diamante Vale, ó Beleza, dá-lhe dois emo Ah, o de 30 e o de um, entendeu? Porque eu vou precisar de moeda de prata e de ouro Ah, vida Mas aí você já tirou Tem o que, meu irmão Se pegar mais um é top Da sequência, ó Entendeu? Aí volta Tem que deixar já Calma, calma Que a gente vai se preparar na secundária Daí você Você começa lá, beleza? Ah Fica feliz, cara Não vai ficar triste, não Não, mas Não posso Porra, não te imita É raro, é raro É raro É raro acontecer Com a lei de prata que eu tô precisando, ó Cara, eu vou pro minha secundária aqui, beleza? E a gente faz uma rotação lá completa Não depende do que acontecer Porque aqui Na principal não tem essa, mano É só de leve, tá ligado? Pegou, parou Pra quem não tá ligado Tá aí o bichinho Ó, bolado Caso de combate pra nós, ó Não tem nenhum desses personagens aí, pô? Nenhum desses personagens aqui Caralho Se tivesse, ia ser uma delícia Enfim, bora pra secundária E beleza, mano Estou aqui na minha secundária Primeira coisa Ah, já preenchei uma vaga aqui Mas não bora ver se vai surgir vaga pra vocês Não O pessoal ainda tá aqui Em um dia Quando brota dois dias E dois dias sem check-in Já sabe É vala, né? E fica ligado, beleza? Então se você quiser entrar no clã Na guild, no caso É só pesquisar a P-game E ficar de olho De vez em quando surge uma vaga aí Que eu fico excluindo Quem não faz o check-in, tá? Vamos lá Mô, começa Começa Deixa eu começar Só o Hulkzinho Vou pegar ele de primeira E pronto E aí? Acabou Não, a gente vai até o final Vai até o final pra ter vídeo pra vocês Vamos lá Ó Ó Acabou já, pai Acabou, bora embora Final da animação flopada do caceto Eu tenho que ter fé Segura Ah, amor, para Cara, põe a tua... Desfé que não deu certo, tá ligado? Ah, bora de destepé É gostosinho, né? É, mamãe É, mamãe É, mamãe É, mamãe É, mamãe Até doida Boa, escanou Escano, mano Como assim? Escano no banner desse flopado Tá ligado, galera? É o cinema, mano Era pra vir isso ou não ia? Que na minha conta, né? Cadê? É Olha, ele fez aquela de rascada Vai vir três ainda Não, acho que vai vir dois Porque não teve a... Não foi animação completa Faltou os raio no céu, tá ligado? Ah, faz sentido, né? Quando veio o raio no céu Aí o... Esse aí foi só sozinho na preguiça Não, só sozinho mesmo Se viesse o raio Aí vinha três, eu acho Eu acho que vai vir três, amor Espera, bora ver Bora ver, bora ver Três, vai Três Ou faz melhor Quatro Vai, 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 vai Três Dois Dois Eu acho que eu vou falar Você viu? Bora ver Isso, bora ver Será que já acabou o vídeo? Será? Peguei dois Dois barrasco Como fica dois barrasco Já pensou? Acho que é agora, né? Vamos ver Agora Vem Toma-me Vixe Maria Tu pegou ele lá, né? Peguei Não perdeu pra nada, né? Não Tô conhecendo o Belmont Nem conta mais CC, né? Ah, para, mano Poxa Podia ter pegado, né? Num 1 Esse aqui era num 1 ainda, ó Ué, a minha tá, hein? A minha Né? Sou bem, velho Com um diamantezinho Escanou de novo De novo Escanou Não, mas foi boa Desculpa aqui mesmo Não, quero ver Calma Respeito, mas sumo, cara Febre de você Na próxima semana, viu? Vai ter festival já, mano Vai ter festival? Já? Antes do... É, o primeiro Veio de novembro Depois veio de dezembro Ah Vou precisar mitar, meu amor No passado Tinha tanto hype Aquele mael lá E... Não durou uma semana Não durou nada É o primeiro Tome Toma ali Ah, para, mano Poxa Tá vendo vários personagens Não tinha, não tinha Tá vendo os personagens Mas não... Não, mas foi assim que aconteceu comigo no JP Peguei muito personagem Mas eu também peguei o bicho De novo Escanou Escanou mesmo sem Escanou vai vir Ó, Esquipezão Ele se transformou assim De leve Ó Esquipe Matrona Boa no minutinho Vale Vale Agora, amor Agora, depois, pegar uma animação bolada, tá ligado? Tem que pegar agora Aquela com raizinho, não sei a porra Escanou, escanou, escanou Bora lá, escanou Escanou Ah, já era E se ele der um full count? Não muda nada Não muda, né? Cadê? Ah, para Rapaliga É você, amor Eu? É Vai lá É que Cara, mas eu acho que só um que não peguei É O resto de todos eu peguei Muito personagem mesmo Ó Ó o galinho, papai Galinho Pô, amor Passei, botão Já mudou a arma É, cara É que a gente tem reconhecimento digital Só pode Não vê que é eu aí É outra parada Né não, vai lá Esse é de um, amor? É de um De um, beleza Agora tem que se ver A animação escanou Ó, acabou Caraca Realmente tem Só pode Reconhecimento Toma Porca Ah, não Dezel, velho Para, jogo Dezel watch Não, se não é dezel watch Não Ah, sim Fiquei depreio, ó Peguei Pô, mitei Mitei Acontece um negócio desse Você mitou? Pô Aquela arma Flopara Deu o Flopcounter Verdade Eu devoltei que até É, isso mesmo É, isso mesmo Pode ter vídeo pra vocês Tá aí Olha o sacrifício Que a gente faz Olha o sacrifício Ah, agora Tipo Da quantidade Que você já deu Se você pegar Você para Não Agora eu vou até o final Aff, velho Credo, amor Pelo amor Ai, ai Cara, que tenso Mas eu peguei ele Na minha conta E daí Você não pegou aqui, mano Eu ia pegar lá De qualquer jeito Aff, mano É isso, ó Não, para Tudo bem Guardando sorte Guardando sorte Me respeite Eu vou que você guarde mesmo Porque Semana que vem Tem festival E o psicólogo Já tá como Já Ó, mas Foco, hein E outra Nada de live, viu Não, live Dá muito ruim, cara Até louco A não ser que Os membros queiram Que isso vai dar conta deles É com vocês Na minha Eu passei em vídeo Não, não veio nada Não, moça É fora Me dá Só eu Acabou, pô Acabou? Mas Tá um homem Esse banho É muito gostoso Cara, você flopou Um punho Você só pegou Um personagem Fiz um Só um O velho É o dedo, né Não, tu peguei dois, pô Peguei outro Não foi eu peguei a matrona Não, foi Joe É, tu me deu Pra ver, galera Pegou quantos? Três Lembra da matrona? Eu dei se você vai garantir Peguei a matrona Muito bom, muito bom Essa minha conta de secundarinha, ó E ainda não tá Só não está Falou pouca coisa Enfim, galera É isso Basicamente Simulamento Só pra fazer vídeo Pra vocês mesmo Na minha conta Eu queria Realmente pegar Pela classe de combate Menos um personagem Pra me pegar Aí no futuro Então É, eu diria que valeu a pena Não valeu, não Obviamente, né Festival É o foco Principalmente nessa semana Vai sair lá no JP Possivelmente E na próxima Pra gente Já Então fica ligado Economia seus diamantes Farma o máximo Que vocês conseguirem Que é basicamente isso Uma coisa pra falar, princesa Não é isso Só não gasta seus diamantes Com este Bannerflop E é isso Essa é a sua experiência, meu parceiro Dez anos de curso Aqui, sumonando Guarda que lá vem festival, né Padrão Nesse final de ano É osso, mano Não vacilem, beleza? Basicamente isso Muito obrigado por assistir Se inscreva no canal Deixa aquele like Abraço E até o próximo vídeo Tchau Fui Tchau Tchau